Bonjour Brasil, bonjour todo mundo, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do nosso canal Fotógrafo Brasileiro em Paris. Eu sou o Leandro Abdala e é o seguinte, hoje você vai entrar comigo em um sacolão aqui na França. Bom, em Belo Horizonte, que é a minha cidade, a gente chama de sacolão. Eu não sei se na sua região é sacolão, mas é um hortifruti, né? Então você vai conhecer comigo e detalhe, vocês vão ver o que nós vamos comprar, vocês vão ver os detalhes dos preços lá dentro, dos produtos, enfim. E no final vamos ver o tanto que a gente vai gastar. Nós vamos tentar pesar todo o conjunto que a gente comprou, né? E vocês vão saber a quantidade em quilos que nós estamos levando e o preço total de todos os produtos fresquinhos, deliciosos e de excelente qualidade. Esse é um sacolão aqui na cidade de Vir, que é onde nós frequentamos e gostamos muito daqui porque os produtos são sempre de muito boa qualidade, frescos, são ótimos e típicos aqui da região, tem muita variedade, né? É o melhor aqui da região. Lembrando que os produtos em Paris, os hortifrutis, os sacolões em Paris, são muito mais caros do que aqui, tá? Nós estamos no interior da França, aqui na Normandia, é bem mais barato. Infelizmente, Paris ainda tem preços muito altos de frutas, legumes, carnes. E aí eu posso dizer que a diferença é grande. Vamos ver no final quanto vai dar e vamos tentar fazer uma comparação com Paris. Vem comigo! Bom, vamos lá. Começando pelo melão. Olha, esse melão ele não é tão grande. Ele é pequenininho, tá vendo? Mas cada um a unidade 1,50. 1,50 euros. Aqui tem dois tipos de melões. Mais de dois, né? Ah, é? Mas o mais comum é esse que o pessoal compra com presunto. É, esse aqui o pessoal tem o hábito de comer com presunto. Eu não sou muito fã, não. Aqui eles têm esse hábito. Isso aqui... Ah, deixa eu já mostrar. Aqui tem um dos tipos de melões. Aqui tem a melancia. A melancia agora tá barata, ó. R$0,99 o quilo. A melancia, se comprar ela a partida, sai R$1,50 o quilo. E se comprar ela inteira, sai R$0,99. Ah, é verdade. Aqui, tá vendo? O Nadinho tá lembrando que se você comprar o pedaço assim, já aberta, ela sai a R$1,49 o quilo. Mas se você compra ela assim, meio que na surpresa do que vai vir por dentro, sai a R$0,99. Claro, você tá levando uma quantidade maior. Aqui são as outras duas espécies de melão, né? Tem essa daqui, que é o melão verde. Esse tá... Como é que é o nome, Nando? Pele de sapo. Pele de sapo? É. Ah, mesmo. Lá em Minas. Ah, tá. Lá em Minas é assim, é que ele fala. Lá em Minas é 2,49 o quilo. É. Interessante que sempre vem o preço assim, ó. Em cima é o preço se você levar mais quantidade ou a peça inteira. E embaixo se você levar só o pedaço. Igual esse aqui, por exemplo. Tá vendo? Esse aqui já tá... Já tá bem maduro. Esse daqui tá quanto? Esse é o melão amarelo. Ele tá R$1,99 o quilo. Ó. Ou R$2,49 se você quiser comprar ele também em pedaço. Ainda tem esse aqui. Nossa, então são quatro tipos de melão. Nem dei conta. Tem esse aqui também, que é o melão galha. Esse, cada um só vende a peça R$1,49. Melancia, mais melancia. Sai inclusive compensando mais. Olha o que é diferente do tamanho. É, com certeza. Vamos levar esse. É, com certeza, Nath. Que é o mesmo preço, né? É. É o mesmo preço. Então, é... Vamos ver mais. Vamos ver mais. Tem muita coisa, né? Como vocês podem ver, tem pêssego. Quanto é que tá essa caixinha de pêssego? Essa caixinha de pêssego tá R$2,49. R$2,49. Uma caixinha que vem... Deve vir aqui quantos pêssegos? Dois, quatro, seis, sete. Tem sete pêssegos aqui. Esse aqui já é um pêssego... Uma outra qualidade de pêssego. O mesmo é que tem muita variedade? Tem muita variedade, né? Esse já é R$1,29. E vem uma boa quantidade, ó. Não é? Meio quilo. Meio quilo de pêssego. Ah, vamos ver aqui a laranja. Quanto que você acha que é um saquinho desse de laranja aqui na França? Olha só. Essa laranja está R$2,99. Três euros, dois quilos de laranja. Maçã. Vamos ver a maçã. Maçã verde. Essa é denominada golden. Essa daqui... Tá vendo? Ela é menorzinha. R$2,99. Também um saco de dois quilos. Bom preço, né? Bom preço. Olha aí. Vocês não vão transformar para o real. Porque senão vocês vão achar caro. Mas para o padrão aqui, né? Vamos dizer assim. O preço está bom. Aqui o limão... Limão amarelo. Olha. O que a gente chama no Brasil de limão siciliano, né? Limão siciliano está R$2,49. R$2,49, um quilo. Olha lá. R$2,49 o quilo. E cenoura, Leandro? Cenoura, meu Deus. Quanto que está o quilo da cenoura aí? Vem um saco assim também de cenoura, ó. Deixa eu te falar. O que é interessante é que essa daqui é a zona eco, que é econômica. Está vendo? Então tem mais... Ah, eu não sabia. Olha aí, o Nadinho. Tem as quantidades. Está certo. E tem outros lugares que tem cenoura. Cenoura econômica, tá? Que ela vem de maior quantidade, mas não é tão grande quantidade. A gente está vendo aqui de um quilo, dois quilos. Enfim, mas os produtos mais... Deve estar na promoção, alguma coisa assim. Cenoura R$2,99. Um saco de dois quilos. Não é? Cebola. Vamos ver a cebola. Ai, meu Deus. Cebola. Eu gosto muito de cebola. Muito, muito mesmo. Tem essa e tem a roxa, que deve estar em outro lugar. Essa daqui, que é a amarela, está R$1,79 o quilo. R$1,79. Pimentão. Vamos ver o pimentão. O pimentão. Olha. R$2,99 o quilo. E aqui vem misturado. Pimentão verde com pimentão vermelho. Berinjela. Vamos ver agora a berinjela. Ah, a berinjela. Como é que é a berinjela em francês, Leandro? Aubergine. A aubergine está R$1,99 o quilo também. Preço bom. Lembrando que esses preços não são de Paris. Nós estamos num sacolão na Normandia. Aqui é diferente. Aqui é mais barato. Tá? Bom, salada. Tem uma salada, né? Aqui alface por R$1,20 uma peça. Na verdade, se for vendido em grande quantidade, maior quantidade. Se for separado, R$1,49. Estão gostando? É, esse é o sacolão que nós gostamos de frequentar. Muita coisa, hein? Não dá pra mostrar tudo hoje não, mas só pra vocês terem uma ideia, né? Olha quantas saladas nós temos aqui, olha. Muito alface, mais uma variedade de alface, ó. Tudo fresquinho. Olha que gostoso. Eu tenho o hábito de comprar também aqueles saquinhos com salada. Depois eu mostro esse aqui, ó. Ela já vem prontinha, misturadinha, limpinha. Eu gosto muito desse tipo de... Né? Já vem na dosagem certa. Os preços são sempre muito bons. Porque um saco desse aqui, por exemplo, olha, tá R$1,50. R$1,50. E ele já vem bem servido. Dá pra... Faço duas ou três saladas. Né? E... E é isso. Olha quanta variedade de salada. Olha que delícia. Olha como tá fresquinho isso. Demais, né? Bom, pessoal, agora é a época, né? Dos pêssegos, das nectarinas. Olha quanta variedade. Olha que maravilha. Olha essas nectarinas. Que delícia. Olha a variedade que a gente tem aqui no sacolão. Lindo demais, né? Demais. Olha, mais pêssegos. Uma coisa interessante. Cada plaquinha dessa dá o preço. Como eu falei, o preço se comprado em grande quantidade. Em cima, embaixo, o preço em unidade, né? Mas, assim, em menor quantidade. E embaixo, vocês estão vendo ali também, falando, olha lá, Espanha. É a origem. A origem daquele produto que tá ali. Certo? Então, isso é muito bacana. E a gente vai ter coisa do Brasil aqui. Daqui a pouquinho, eu vou mostrar pra vocês. Olha a cereja. Que delícia. Ai, que delícia. Que delícia. Cereja é caro, né, gente? 6 euros o quilo. Se for em grande quantidade, 6,99. Se for em menor quantidade. Tá vendo? É um valor mais alto, né? Tem ameixa. Olha que ameixas lindas, gostosas. Olha. Delícia isso aqui. Uva. Uva. Ah. Nandinho ama. Quanto que é a uva, Leandro? 4,99 o quilo. Eu esqueci de mostrar aqui o preço também da ameixa. 1,79 ou 1,99 se for em menor quantidade. E a banana? Será que a banana é caro aqui na França? Olha aí. Banana. A gente tem muito no Brasil, né? Mas aqui, inclusive, essa vem da Colômbia. Essa banana, ela tá 1,50 em maior quantidade ou 1,99. Aqui, anterior, a uva da Itália, né? A gente chama no Brasil mesmo de uva Itália, né? Muito bem. Tomate. Vamos ver o preço de tomate. Meu Deus, olha que tomate lindo. Tão vermelho. Maravilhoso, né? Tomate aqui. 1,80 ou 1,99 o quilo. Tá? Olha a variedade que nós temos aqui de tomates. Esse aqui é um tomate amarelo. Tem tomates... Esse aqui chama Cotelê Rouge. Eu acho que é isso. Cotelê Rouge. É um tomate já mais caro um pouco. 2,99 o quilo. Olha o Nadinho pegando o tomate. Olha o tamanho desse tomate. 2,99 o quilo. 2,99 o quilo. Eu tô dizendo. Esse aqui... Esse é o melhorzinho que eu mais gosto, Nando. É o que eu peguei. Você pegou esse? Ótimo. Esse tá 2,00 o quilo ou 2,50. E tem o tomate cereja também que eu gosto muito numa salada. Eu adoro tomate cereja. Ó. Esse tá 2,00. 1,30 se for 1,00, 2,00. Se for 2,00. É isso? Aí sai por 1,00 cada um. Ah, tá bom. Ah, não. Compre 2. Sai por 1,00 e se levar 2. É, acho que vale a pena. Né? Gosto muito de tomate cereja. Vamos ver. Olha, a variedade é tanta coisa. Olha os pimentões. Ó. Mais berinjela. É, berinjela 2,50 ou 2,99. Nando, como é que chama isso aqui mesmo? É abobrinha. Abobrinha, claro. Aqui a gente chama de curjeta. Abobrinha 1,50. Muito bom. Tá levando também, Nandinho, tá, né? Muito bom. Aqui tem grandes sacos de batata. Olha só. Tem batata... É... É... Essa daqui não foi lavada. R$ 5,99. Já saiu da terra, vai direto para o saco. Essa daqui já foi lavada. É... Pome de terre de consommation, R$ 6,99. Tá? E aí, no caso, você compra 5 quilos. Esses são sacos de 5 quilos, né? Já são sacos maiores. Então, né? O quilo da batata está saindo aí por um pouco mais de 1 euro, né? Aqui, mais cebola. Vamos ver o alho aqui, ó. O alho costuma ser caro aqui, viu? Olha. Esse pacotinho de alho está R$ 4,50. Ou, se você levar em grande quantidade, né? Mas se você levar só 1, 5 euros. Meio quilinho de alho. Meio quilo de alho, 5 euros. Você, igual eu falei, se você transformar para o real. Então, meio quilo de alho vai custar mais de R$ 30,00. Imagina isso. Vai lá para R$ 33,00, R$ 34,00. É... Não é... Não pode transformar, não. Como é que é? Quem converte, não se diverte. Não é verdade? Não tem esse ditado? E aqui, mais cebola. Cebola a R$ 1,99. Pessoal, olha só que delícia. Tem o mertilo aqui, que é caro isso daqui. Para vocês terem uma ideia, duas caixinhas dessa, cada uma vem quantos gramas? 125 gramas. São 3 euros. 3 euros duas caixinhas dessa ou uma caixinha por 2 euros. É... O mertilo aqui é caro. Framboesa. Framboesa também, claro, né? Para fazer uma tortinha de framboesa. Hum... Tem coisa mais gostosa, né, gente? R$ 2,99, 125 gramas. 3 euros. 125 gramas. Tem até maracujá. Tem até maracujá. Sabe que eu amo o nome do maracujá em francês. Sabe como é que é o nome do maracujá em francês? Olha aqui, ó. Fui de la passion. Fui a fruta da paixão. Bonito o nome, né? E francês, que é uma língua linda, né? Muito bem. Aqui, um produto nosso. Isso aqui é nosso. Um produto do Brasil. Limão verde. Olha aí, Brasília. R$ 1,99. Me fala aí nos comentários quanto é que é o quilo de limão aí no Brasil. Aqui, meio quilinho é 2 euros. Ou seja, um quilo, 4 euros. 4 euros multiplicando por um pouco mais de 6. Passa aí de 26 euros, 26 reais, o quilo de limão aqui. Certo? Bom, aqui mais uma parte de limão siciliano. O limão amarelo, né? Que está 3 euros o quilo. Aqui o kiwi, que eu gosto muito também de consumir. Kiwi aqui é uma delícia, né? Kiwi, 5 peças por 2 euros, tá? E aqui mais um produto, mais um produto brasileiro. Nós também temos a manga. Olha aqui, ó. 1,69. Manga, cada peça do Brasil, né? 1,69. Pegou, Nandinho? Não. Não? Não quer pegar? Tem dois tipos diferentes. A peça é do Brasil. Ai, pega uma manga gostosa. Não, está muito verde. Está muito verde? O gengibre também é do Brasil. O gengibre também é do Brasil. Que legal. Eu não sabia. Olha só. E o gengibre está 4 euros o quilo. É verdade. O gengibre do Brasil. Mandioca é muito difícil achar em Paris. Dificílimo achar em Paris. Nós já compramos aqui a mandioca. Não é? E essa mandioca, ela vem de onde? Da Costa Rica. Costa Rica, Nando, essa mandioca. Sim. Quanto está? 2,99 o quilo. 3 euros o quilo da mandioca. E o abacaxi, Nandinho? Está bem barato. Ah, de onde que é esse abacaxi? Eu não falo? A Costa Rica. 1,99 e 1. Se comprar 2, sai por lá. A da Costa Rica também. 1,99. Não, perdão. Como é que é? É 1 euro. 1,99 se comprar 1. Isso. 1 euro se comprar 1. Ou 1,50 se comprar 2. Está muito barato, hein? Eu não sou muito de abacaxi. Costumo me dar muito ácido. Sério? Bom, tudo bem. Mas eu costumo ter afta. Depois, afta na boca. Sabe aquelas feridinhas na boca que dá? Que me incomoda quando eu como muito abacaxi e me dá afta. Vamos ver mais. Vocês estão gostando? Comentem aí os preços aí nos comentários. O que vocês estão achando? Comparem os preços com os preços aí no Brasil. Mas sempre levando em consideração que aqui o salário mínimo é em torno de 1.500 euros. Então, tem que levar isso em consideração. O poder de compra acaba sendo um pouco maior. Vamos continuar. Bom, e tem abacate. Olha só. Abacate aqui é 3 euros. 2 euros. 2 peças apenas. Ou seja, 1,50 cada uma. Ou abacate caro, tá? Para fazer um guacamole. Eles adoram. Ou então 2 euros se você levar só uma peça. Aqui realmente faz muita diferença se você compra em maior quantidade ou menor quantidade. Os preços sempre são em função do tamanho da compra que você vai fazer. E tem também aqui, olha só. Champignon, né? Claro, não pode faltar. Esse é um champignon de Paris. Branco. E essa caixinha, 2 euros. Uma caixinha de 400 gramas. O que vocês acham? Isso para fazer um molho de uma carne, uns pratos deliciosos, um champignon, vale a pena. Tem esse aqui já cortadinho também. Esse está 1,80 essa caixinha de não sei quantos gramas aqui. Ah, deve ser nem 100 gramas. 250 gramas. 250 gramas. O que você acha batatas? É verdade, mas eu mostrei ali uma grande quantidade. Mas aqui, olha, essa aqui a batata está 1,50 quilo se vendida em grande quantidade. Ou 1,69, tá? Olha aí, tem muitas variedades de batata. Aqui eles costumam, inclusive, separar o que é batata para fazer batata frita, o que é batata para cozinhar. Cada espécie acaba tendo uma função nos pratos diferente. Isso aqui, esqueci o nome agora em português. Alho poró. Alho poró, óbvio. Aqui é o porro. Adoro o alho poró. Já pegou, Nando? Não. Não? Você acha que aqui não está tão bom o preço? Não, tem que estar, mas é como a gente vai para o Paris. É. A gente não está fazendo uma compra muito grande, gente, porque nós já vamos para o Paris amanhã, tá? Mas é bom também comprar que a gente leva, né, Nando? Sim. No caso, a gente leva, mas a variedade realmente, a couve-flor aqui, ó. Couve-flor, quanto é que está? 1,99 a peça. Essa 1,99 a peça. E o brócolis? O brócolis é mais caro, está 3,49 o quilo. 3,49 o quilo. Vai ficar quase o mesmo preço, né, Nando? Porque esse aqui é o quilo, isso aqui é na peça, então quer dizer, né? Não, eu acho que o quilo... Porque o quilo, isso aqui vai dar umas três coisinhas dessas. É, pode ser. Então, está ótimo. Bom, acho que já deu para ter uma ideia de como é que funciona aqui o sacolão, né? Vamos para a outra parte ali agora que eu vou mostrar para vocês. Bom, do lado de cá já são produtos frescos e típicos da região, incluindo queijos, né? Olha que delícia, gente. Isso aqui é um prato muito gostoso, muito típico aqui, mas esse aqui já é, né, feito, vendido assim, enlatado, mas é o caçulê. O caçulê, que a gente quase que pode dizer que é um parente da feijoada. Porque esse aí, exatamente, com carne de porco e tal. E tem aquele feijão, mas o feijão não é o feijão preto, é o feijão maior, assim, branco, né? Essa latinha, 15 euros. Isso dá para, talvez, duas pessoas, né? Bom, aqui tem uma variedade enorme de queijos, iogurtes, laticínios em geral, né? E olha só, mais queijos. Olha só. Que delícia. E aí, os preços dos queijos vão variar muito, mas graças a Deus, aqui na França, o que não falta é queijo, então os queijos não são tão caros. Esse aqui está R$ 6,94, mas olha, é um pedaço bom, é um queijo de cabra de muito boa qualidade. A gente percebe, né, que é um queijo muito bom. Olha só, olha, R$ 5,50, R$ 5,50. Ah, esse aqui, deixa eu ver se é o que eu gosto. Ah, é, esse aqui é o que eu amo, esse queijo, que é o Saint-Felicien. Ele vem dois, dá 320 gramas. Muito bom esse queijo. Nossa, esse é grande. E esse está um precinho bom. Não, mas olha o tamanho também. É grande, claro. Mais de um quilo. Tem um quilo e 175, 29 euros. Com T. Com T, é. Ah, eu amo, eu amo os queijos aqui na França. Queijo aqui é espetacular, não tenho o que dizer. Olha só, então é isso aqui que nós estamos levando. A gente coloca tudo em cestinhos assim, fica bonitinho, né? Sim. Uma forma de ficar organizadinho. Bom. Aqui não tem aquelas sacolas plásticas para você colocar. Exato, não tem a sacola plástica, eles fazem isso por uma questão ecológica. Isso. Né? Muito bem. Então a gente está levando tomate cereja, tomate cereja, cereja mesmo, uva, nectarina, tempera. Olha que pera bonita. Nossa. Pera, tomate, laranja. Isso aqui que eu esqueci também. Coentro. 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 Muito bem. Né? Que é uma delícia. O que mais? Abacaxi, maçã, abacaxi, maçã, abobrinha, melancia, melão e um queijo ali que a gente encontrou na promoção. Então, está vendo? Eu vou levar. Já que eu amo o queijo, você acha que eu vou perder 50%? Claro que não. Normalmente quando está, claro, a validade está mais curta. Mas isso aqui, meu filho, isso aqui eu como de hoje para amanhã fácil. Então está ótimo. Aí eles fazem promoções quando a validade está mais curta. Então vamos ver quanto é que vai dar isso aqui. Quanto que vocês acham que vai dar? Já fica, tenta fazer uns cálculos aí de cabeça rapidinho. Quanto que você acha que vai dar isso aqui? Que deve ter o que de comida aqui, Nando? Deve ter quase 5 quilos. Uns 5 quilos ou mais, hein? Ou mais. Só a menacia deve ter uns 2. Ah, é mais. Então o que deve ter, eu diria, uns 7, 8 quilos. Né? Vamos ver. Vamos passar no caixa agora. Vamos lá. Linguiças. Carnes. Aqui também. Como eu disse, todos os alimentos frescos. De boa qualidade aqui da região. Carne moída. Olha essa daqui. Né? Carne bovina. Já temperada. E o preço, eu não vou mostrar com tantos detalhes, mas o preço aqui, bom. Vocês devem estar vendo aí. Deixa eu ver se eu consigo aproximar. Tem essa carne aqui, 9 euros. Essa, 7,96. Essa peça. Essa daqui, 8 euros. Preço bom. Preço bom. Comparado com os preços de Paris, nem se fala. Frango aqui. Tá vendo? Essa bandejinha por 5 euros. Essa bandejinha tem 1 quilo. Então é 5 euros o quilo. Em Paris, gente, é quase... Eu diria que é mais do que o dobro do preço, pra vocês terem uma ideia, tá? Aqui você compra até... Olha só. Frango por 8 euros, 2 quilos. É muito barato. Comparado com o preço em Paris, meu Deus. Bom, pessoal, no final, a gente inclusive leva essa caixinha. Sempre tem essas caixinhas pra gente colocar. A gente vai colocando tudo e tá tudo certo. O bacana é que a gente conseguiu pesar a caixa toda. Deu 12 quilos e meio. 12 quilos e meio toda a caixa. E quanto que ficou isso, Leandro? Quanto que ficou a conta total? Olha aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. 27 euros e 40. 27 euros e 40. 12 quilos e meio de frutas e legumes e coisinhas gostosas, frescas, de boa qualidade. Nadinho, se fosse em Paris, com 27 euros, você não comprava nem a metade, hein? Em Paris, por exemplo, o quilo da cereja aqui tava 7 euros. O que era isso? Paris atualmente tá o dobro, pelo menos 15 a 20 euros. Imagina isso, gente. Então, eu acredito também que aqui a gente pagou, eu acho que pelo menos a metade do valor que a gente pagaria em Paris. 27 euros. E aí, você achou que ficou muito caro, que ficou barato? Comparado ao real, mais uma vez, a gente sabe que fica caro, né? Se a gente converter pro real. Mas comparado com Paris, foi bom demais. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Fui! Fui! Fui!